Eu quero viver em teus braços, 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 braços Lembra aquele tempo no mundo Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Uma felicidade Lembra aquele tempo no mundo Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Uma felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Tá sempre, tá sempre Lembra aquele tempo no mundo Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo no mundo Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Uma felicidade Vapu, 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 Vapu